E a nova namorada dele? Começa com a mão. Eu acho a nova namorada dele. Eu também. Eu acho mais interessante a Emily. Interessante como? Ah, sim, mas como é que eu posso falar? Conflituosa. Uns assuntos que eu não gosto muito de falar. Arrebatadora. É, mas sexapio, entendeu? Mais briguenta. A moça ali, você não sabe o sexapio dessa sua foto. É, porque a gente não conhece essa moça. Olha, a gente falou sexapio bom porque o outro tá lavando o prato pra ela. Pois é, tá. É verdade. Eu pensei que era um pandeiro que ele tava tocando. Eu pensei que ele tava tocando o pandeiro dela ali, mas não era. Quem tem mais fã? O Marcos ou a Emily? Mais fã? Quem tem mais fãs? Com certeza a Emily. Ele virou vilão. Ele virou vilão hoje. Não, não, a Emily. Claro que é ela. De repente, né? Mas até aí também não... Olha, não dá pra entender, tá? Eu acho que aquela final também não deu pra entender direito. Todo mundo falava na Vivian. Todo mundo falava naquela senhora lá na mama. Menina, você sabe que deu um babado. E a nossa namorada do William Bonner. O que vocês acham? A mais bonita a Fátima ou ela? Eu gosto mais da Fátima. Esse assunto me arrasa. Esse assunto me deixa... Eu gosto mais da Fátima. Esse negócio do William Bonner, entendeu? Eu sou fã da Fátima e não amo. Inclusive, saiu num site, no TV Foco, falando o desrespeito que o senhor teve. O senhor que eu tô falando é contigo, tá? O que eu fiz? De falar que a pele de William Bonner parecia areia mijada. Não, eu falei... A dele. A do William Bonner é igual a minha, que é cheia de furinho por causa da acne. Furinho? Isso é broca, rapaz. E que todo mundo fala que é pele de areia mijada. A minha, todo mundo fala. E quem inventou esse termo foi Chico Anísio, num programa na Rede Globo de televisão, tirando o sarro do Lúcio Mauro, que tem a pele desse jeito. Quem tem acne, quem teve acne na juventude, como eu... Obxiguento, como diziam antigamente. É, quem tem pele assim, a gente fala que é areia mijada. Olha lá, vamos ver as duas juntos, vamos ver quem é mais bonita. Deixa eu ver qual das duas. Cadê? Olha, a menina linda. De longe a outra. Mas não é isso, a questão não é essa, gente. A questão... Se você ver, as duas são gêmeas, praticamente, não? Mamita. Mamita do meu coração. Não, olha lá o bocão da outra. Minha mamita. Deixa eu falar. A questão é que a gente já criou na nossa cabecinha romântica. Eu sou tão romântica, como diz a Laurinha do Carrossel. O casal, Emily e Marcos, entendeu? Eu não fui nada romântico nisso. Pra mim, eles são os dois insuportáveis. Deus, a mama hoje... É. Não, mas a mama sempre defendeu essa posição. E os dois são insuportáveis, né? Agora é o seguinte, gente. Mais uma bomba. Outra! Primeira mão.